Fala galera, acabei de sair do hospital lá, estava lá com o irmão do Marcão, inclusive a gente está aqui na casa dele pegando o material que ele pediu para levar para lá. Marcão deu uma evolução, ele está melhor, pediu algumas coisas inclusive disse que está sendo muito bem tratado ali no Jardim Esperança inclusive, mas ainda falta fazer um exame que é o exame do escarro, que vai definir essa transferência ou não para ele lá para a UTI, CTI. E o médico de sexta-feira fez essa solicitação da transferência, nenhum médico ainda disse ao contrário. Então vai esperar, acredito que vai esperar amanhã segunda-feira para poder fazer e o médico vai dizer o que deve se fazer ou não. Certo? Então, bom, notícias boas, né? Que ele está melhor, as pernas estão mais desinchadas, ele está podendo falar bem. É uma pena que ainda está no trauma onde entra muitos pacientes, não é mais? Vamos aguardar até amanhã e ver como é que fica, beleza? Mas as notícias são boas. Vamos aguardar até amanhã e ver como é que fica, beleza?